Uma vez eu estava pescando, o sol estava muito quente, parecia que o mar não estava para peixes, mas com muita insistência eu consegui pegar um peixe, eu estava com muita fome, já imaginava aquele peixe descendo o goela abaixo, e foi aí que eu conheci o Xerikan, um anjo aquatirica, um animal lindo e raro, parecia que também estava com muita fome, então eu dei o peixe para ele, viramos bons amigos, levei-o para minha casa e continuei o alimentando, um dia ele cresceu e hoje voamos juntos por aí.